O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje para 100 executivos das maiores empresas que atuam no Brasil que não pode diminuir a carga tributária do país. Os empresários alegam que quanto menos impostos, maior o consumo. Mas eles ouviram do governo que os tributos são indispensáveis para a redução da pobreza e da desigualdade social. No Palácio do Planalto, os 100 maiores executivos de empresas com faturamento de 2 bilhões e meio de reais por ano. O encontro com o presidente Lula foi organizado pelos ministros da Fazenda, Guido Mântega e Miguel Jorge, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Nós devemos comparecer, estou aqui para ouvir o que o presidente está falando. Durante a reunião, segundo o governo e os empresários, não foi abordada a questão sobre a CPMF. Eles cobraram do presidente Lula a reforma tributária e a redução de impostos. Eu sou a favor de reduzir os impostos para aumentar o consumo. Eu acho que isso, a lei de mercado tem nos ensinado, eu acho que o governo seguramente deve estar pensando nisso também. O problema não é ficar com a CPMF ou não. Poderia até ficar com a CPMF, desde que abaixasse outros impostos. Nosso objetivo como empresário é abaixar impostos. Ao empresariado, o presidente Lula disse que não é possível diminuir a carga tributária para que o governo possa continuar a reduzir a pobreza e a desigualdade social. Depois do encontro, os ministros Miguel Jorge e Guido Mântega falaram pelo governo. Eu me lembro, por exemplo, de ter notado, digamos, reclamações específicas. Por exemplo, o excesso de burocracia, que ainda existe em várias áreas. Foi incitado, por exemplo, na compra da casa, de que você compra um automóvel de 100 mil reais e em três dias você leva o carro para casa. E para você comprar uma casa, uma residência de 40 mil, você leva três meses. É uma enorme dificuldade durante esses três meses para você chegar com a casa. A reforma tributária é um projeto que está praticamente pronto. Está dependendo de últimos detalhes, porque nós queremos discuti-lo primeiro com muitos governadores para que tenhamos um consenso. Estamos conseguindo esse consenso ser apresentado em breve.